Isso aqui que, 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 que é jogo de pro, mano. Isso aqui é lar doce lar. Bora pegar, bora jogar futebol em jogo de tiro. Eu não consigo passar pela... Mano, o que que aconteceu? Vou só de pístola porque aqui é brabo, filho da... Talvez eu não seja tão brabo, não. A agulha dessa arma aqui, você tem que ir de perto, me... Sua mãe é minha. O que? Chupa meu arco. Não. Ah, minha pica. O time não é nada sem mim, hein. Isso é um cuido. Caraca, eu não consigo nem comentar, velho. O bagulho aqui é frenético. Olha só. Oh, shit. O Alp. Oh, my God. É o Alp. Agressivar tá bom certo. Os caras deram a volta. Puxa, a Flash pegou até em mim, velho. Só até ele te enviar. Ah, não. Caraca. Vem aqui, bosta. Trabalhando aquela merda ali. Eu errei o tiro, tá ligado? Eu errei o tiro. Mesmo assim, o cara morreu e ainda contou como se eu fosse o câmera de morte. Chupa aqui no meio. Acertei dois? Acertei dois? Como é que pode? Acho que tava aparecendo ali o azul. Pode continuar, cara. E aí, dar tá. E aí, dá para o difícil. E aí, dá para o carro.